E se não souberes o meu nome São 10 anos, nunca me ageri Chama-me de King Jerry Jerry Não vou alge-me Mas hoje o meu money treina por mim Por isso os bolsos das calças tão big Vou te contar quando eu sorri Disseram que eu não passaria a pena de um som Minha bebada era só pra fingir Pra não mostrar aos lobos o quanto eu era bom Porque desde cedo aprendi Que a corda arrebenta do lado mais fraco, olha só Eu nem sequer conduzia Escaparam-me bondar Por ter sobrevivido me acusaram Com as ruas tive que aprender Se eu cheguei aqui tenho que vencer Mesmo que isso eu gosto do meu conforto agora Com disciplina tive que aprender Que eu não sento Let me love, let me love, let me love, let me love, let me love Let me love, 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 let me love A CIDADE NO BRASIL